Folha BR, fungando no cangote da notícia, estamos aqui na antessala do gabinete, estamos aqui com o chefe dos motoristas, o senhor, e também da estoque total aqui, o senhor Marcelo. Senhor Marcelo, boa tarde, tudo bem? O que? O senhor não pode dar entrevista? É secreto? O senhor, o que o senhor Marcelo veio fazer aqui nas cidades? Se ele não vai falar, você me desculpa, mas... Você também não pode falar que ele vem instalar rádio de comunicação? Não, ele vem instalar rádio, mas é o serviço dele, nem sei o que está se passando, eu vim comendo aqui para mostrar o... A SAMU vai funcionar sem o rádio? Sem o rádio, começa dia 1º. Começa dia 1º, setembro? E vai funcionar sem o rádio? Por enquanto sem o rádio eu tenho a minha instalação no rádio. Hoje o senhor está apresentando o senhor Marcelo aí no gabinete para... Eu vim conversar com o Marcelo. E aí, Marcelo, tudo bem? Chefe de gabinete. Vai instalar os rádios aí no SAMU? Vai? Agora vai, o Márcio chamou, vai. SAMU vai funcionar sem rádio? É brincado por telefone, né? Ah, tá, telefone. Todo lugar funciona por rádio, aqui vai ser por telefone. Telefone que não está instalado lá ainda. Tá certo, então. Falou, senhor. O cara não quer falar. Ele é de telecomunicação e é incomunicável. Que coisa linda. É brincadeira. E aí, Marcelo. E aí, Marcelo. Legenda por Sônia Ruberti